Estamos quase acabando o nosso mês de edição e hoje a gente vai falar um pouquinho de contraste. Como eu já falei em algum outro vídeo desse mês, que eu não vou me lembrar agora qual é, no Photoshop e no Lightroom, eu acho que isso vale para a vida também, tem sempre mais uma maneira de fazer a mesma coisa. Não tem sempre só uma maneira de fazer as coisas e, ah, isso é certo, isso é errado, enfim. Existem mais de um jeito de você fazer o que você quer. E hoje eu vou te ensinar três maneiras simples de você mexer no contraste da sua imagem. Porque, como eu acabei de falar, não existe só uma maneira de fazer. E você pode escolher a maneira que for mais conveniente para você, que combina mais com a sua imagem, enfim. Peguei essa foto minha que eu fiz aqui para o Instagram Stories e vamos lá. A primeira maneira de você mexer no contraste é a mais óbvia, claro, é aqui no slider de contraste, que fica aqui dentro de revelação no painel básico. Você pode mexer, claro, no contraste para diminuir o contraste e para aumentar o contraste. Qual é o problema em termos desse slider do contraste? Ele vai mexer em todas as cores da mesma maneira. Então, às vezes, cores que você não quer mexer tanto assim no contraste, acabam ficando um pouco mais puxadas ou menos puxadas. Mas, enfim, a primeira maneira e mais óbvia de você mexer no seu contraste é aqui no slider do contraste. Vamos deixar ele na original. E a segunda maneira de você mexer no contraste é logo embaixo em pretos. Nesse slider do preto, o que ele vai fazer? Ele vai, claro, obviamente, aumentar e diminuir as áreas pretas da imagem. O que é que isso te dá? Mais contraste. Se você diminui aqui ó, vai ver que as áreas pretas da imagem estão mais fortes. Com isso, aumentando o contraste. E se você puxa aqui para cima, ele vai tirar os pretos da imagem, ou seja, vai diminuir o contraste. O branco funciona da mesma maneira, tá gente? Ah, eu quero diminuir o contraste. Vem aqui no branco também. Você pode mexer. E aí, ou subir o branco e vai aumentar as áreas brancas da imagem. Também é uma maneira de você aumentar seu contraste, mas de uma outra forma. Vocês podem ver a diferença aqui entre subir os pretos e subir os brancos. Você vê que é diferente. E a terceira maneira de você mexer no contraste da sua imagem é aqui na curva de tons. Logo abaixo, se você tiver com todos os seus painéis abertos, como eu já falei, tem um painel de curvas. Que é esse aqui. E aqui também você pode mexer nessa curva para alterar o seu contraste. Vocês estão vendo aqui ó. Aqui embaixo é escuros. Eu posso mexer aqui no slider, ó. Vocês estão vendo que eu estou diminuindo as áreas escuras, aumentando da imagem. Você pode aumentar o seu contraste por aqui. Ou você pode simplesmente mexer na curva, ó. Que a curva já virou uma abaderna, porque eu apertei tudo quanto foi lugar. Mas, você pode ir diminuindo aqui ó. E com isso, aumentando as áreas escuras da imagem, como vocês estão percebendo. Ó, vocês estão vendo que eu vou mexendo na curva. Nessa curva de tons. E além de mexer nos tons da imagem, eu estou mexendo também no contraste dela. Ó, aqui ficou bem contrastado, aqui menos. E claro, dependendo de onde você puxa na sua curva, você consegue um efeito diferente nos seus tons. E aqui a gente tem três maneiras simples de você mexer no contraste da sua imagem. Como eu falei, vai muito de cada um. Tem gente que faz só de uma maneira, tem gente que faz só de outra. Eu conheço fotógrafo que faz tudo mexendo aqui nos pretos e brancos. Tem fotógrafo que vai nas curvas, tem fotógrafo que vai direto aqui no contraste. É tudo bastante pessoal. Vai das suas fotos, vai de como você se adapta. Mas aqui, temos três maneiras muito simples e todas praticamente no mesmo painel. Pra você alterar, aumentar ou diminuir o contraste da sua imagem. Estamos quase acabando o nosso mês de edição. Amanhã tem mais uma dica rapidinha pra você. A gente se vê lá, não esquece de assinar o canal. Tchau, tchau. Tchau.